Boa tarde a todos. Todo o recomeço, após uma parada, como foi essa para o período de Norus e data FIFA, ela traz expectativas de novidades. Sempre, depois de um momento de descanso, como se tornando, por causa da Sala No e a FIFAD que nós tivemos, sempre tem um tempo para o time. Todos os times tiveram tempo suficiente para se preparar, para treinar, para fazer jogos amistosos e, consequentemente, sabem que essa é a última perna da competição. E todos os times tiveram tempo suficiente para se preparar, e todos sabem que essa é a última perna da Liga, a última perna da Liga, que é a última perna da Liga. Nós temos nove jogos no final da Liga, e todo jogo tem importância imensa para a competição, para os times que estão brigando por seus objetivos. Nós sabemos o quanto o time do Golgar é qualificado e competente, e sabemos o quanto é difícil o jogo aqui em Sérgen contra essa equipe, mas a gente tem os nossos objetivos, e a gente espera que o jogo de amanhã a gente possa espor o nosso futebol. Mas nós sabemos que o golgar é uma equipe que tem muito bom, mas nós tentamos decidir que o objetivo que nós temos, o objetivo que nós temos, o objetivo que nós temos, para que nós temos, para que você faça o golgar e para que você faça o golgar e para que você faça o golgar. E o golgar é uma equipe que tem melhor organização defensiva da Liga, não sofreu tantos gols, e ao mesmo tempo tem características de jogadores individualmente que podem solucionar uma partida. Eu acredito que é um jogo extremamente técnico e tachico pela postura das duas equipes, pela característica das duas equipes, e a gente espera que a gente possa, dentro dos 90 minutos, import e alcança os três pontos. Eu acredito que é um jogo muito técnico e tachico, por causa de treinamento dos dois equipes, e eu sou dizer que uma equipe que encontra uma equipe que está bem, e um jogo mais capaz que essa é uma equipe que está-a. Exatamente, obrigado. withem, para a ser a primeira vez? Você se mudou? Qualquer futebol? Depois do bem. Eu acredito que o golgar foi se arrumando. O que aconteceu? Aí o golgar fez algumas situações, quais foram adecem? Obrigado. Obrigado. O que nos deixa bastante chateados e preocupados é com a sequência dos fatos sobre a lezão do Ali. A equipe técnica, o departamento médico da seleção, um dia antes da partida contra o Turcomenistan, que ele estava sentindo dor, uma dor suportável, uma dor que deixaria ele jogar como ele jogou. E por um dia antes da partida contra o Turcomenistan, ele disse que tem uma dor em sua mão, que talvez esse dor não pode deixar na parte da partida. Devido às infelicidades que o futebol pode apresentar, ele teve um outro choque na mão na sequência do jogo e no dia seguinte ele faz um comunicado ao departamento médico de que ele estava sentindo muito mais dor. E aí se faz um exame, uma ressonância magnética que tem datado e nós possuímos essa ressonância, onde se pode constatar a lezão desde aquele momento. No dia após a partida contra o Turcomenistan inteira. E o que a gente está dizendo é que o tempo de recuperação sob o controle de uma atitude tomada naquele momento, certamente não faria com que ele perder 3 a 6 jogos. Ele perderia talvez 1 ou 2 jogos. Como sugestão, fica aqui o meu pedido ao departamento médico, ao departamento técnico da seleção, que após cada convocação, se mantenha e se divulgue um relatório para as equipes em que tem jogadores na seleção, para que a gente possa, nós enquanto equipe, enquanto Persepolis, possamos tomar as nossas providências o mais rápido possível para não sofrer esse tipo de penalização que a gente está sofrendo nesse momento. O que é que nós precisamos fazer com o time de pesquisa, que todos os equipos que a gente está sofrendo, todos os equipos que a gente está sofrendo, por exemplo, nós, o time de pesquisa, para que nós possamos fazer as coisas que precisamos fazer e fazer a gente, até que as suas dificuldades não sejam. Os equipos que a gente não vai recuperar, nós não vamos recuperar mais esse tempo. Mas que isso fica de aprendizagem e de lição para que o respeito que os clubes têm, em ceder os jogadores para a seleção, seja o mesmo respeito que a seleção e o seu corpo técnico tenha que ceder aos clubes nesse momento. Agora, o que a gente fez enquanto clube foi defender os nossos direitos e deixou claro aos nossos torcedores, O quanto a gente tá chateado assim como eles e que a gente sente que a gente não tem força pra fazer coisas diferentes. Mas o juiz não viu que não foi marcado o gol que eles fizeram. A gente tem outro jogador machucado além do Beramã. Depois eu te falo a pergunta dele. Temos o Vardat. Mas o Vardat é o Alí Beramã. Obrigado. Obrigado.